E aí rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje vamos fazer uma coisa meio... meio nada a ver Porque hoje estou indo no cinema assistir o planeta dos macacos E é o seguinte, vamos abrir o nosso querido baú da estratégia lá no cinema Porque, sei lá mano, não tem nada pra fazer, fica abrindo só baú Então já que eu vou no cinema, vamos abrir o bagulho lá no cinema, né não rapaziada? Então é o seguinte, já vai deixando o seu like aí Se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever também E partir o cineminha lá pra abrir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, galera, então vocês viram aí, né? Porque o intuito era abrir e jogar um pouco lá Só que como a sessão estava um pouco, assim, cheia Aí eu fiquei meio receoso de gravar lá dentro E dar alguma merda pra mim Porque vocês sabem, né? Que não pode gravar lá dentro do cinema Enfim e tal Mas é isso aí, mano Se vocês gostarem E quiserem que eu tente fazer de novo Só que jogando e gravando lá Falando normal Eu posso tentar Comenta aí, já deixa seu like E também dê ideias Onde eu posso ir pra abrir meu baú, mano Deixa umas ideias da hora aí Que a gente pode fazer E é o seguinte Vamos fazer algumas batalhas Já que a gente ganhou a princesinha Eu vou fazer algumas batalhas com este deck aqui Que eu já trouxe no canal pra vocês É um deck de... É um deck baitzinho padrão É... Ele é bom Eu gosto pra caramba Eu fico variando entre esse deck E o meu outro deck Que eu tenho aqui Vamos lá Começar... Beleza, querida Tudo bom Tudo bom, querida Ok A gente tem bastante coisa Eu acho pra defender aqui Ah... Parada Ah... Vou deixar ele vir aqui Quando ele focar Eu pego e jogo aqui, ó Beleza Tranquilo Tá, agora não está tão tranquilo Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar você aqui Já vamos sair com você aqui Beleza Eu acho que ele gastou bastante de xe Não sei se... Vai, 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 vai Beleza... Não, tranquilo Show de bola Perfeito, mano Será que a gente vai levar aquela torre lá? Não sei se a gente leva aquela torre Eu acho que vai levar Beleza Sinceramente O cara não precisava ter gastado aquele... Aquele... Cavaleiro ali, mano Mas enfim, né Você quis gastar aquele Quem sou eu pra falar não, né Beleza É nóis Estamos juntos Hum... Deixa eu ver aqui Beleza Ele tem pecão, mano Pecão é chato, hein Provavelmente o cara deve ter ariete também, mano Que é aquele deck padrão De pé, cariete E tal Três mãos quequeiras E tal Ok, papo Vai lá, vai lá Beleza Jogamos aqui Fui de bola Bora jogar você aqui Hum... Bora jogar você lá em cima Vai dar um dano Vai dar um dano Tá, não deu um dano não Mas tá bom Tá valendo A gente vai matar Beleza Matamos o corredor O corredor, ó O cavaleiro dele A nossa princesa ficou ali Ainda batendo na torre do cara Mano Perfeito O cara acabou gastando bastante de cheiro ali Tá, não adianta você jogar só Ah, ele jogou provavelmente pra ciclar o deck, mano Tá, mano Não entendi essa pegada sua, não Mas vambora Tamo junto Tamo junto Papitou Opa, pitou Tamo junto, querido Joga aqui você Depois que matar ali A gente joga você aqui Ok Agora mata ali você A gente já puxa aqui você aqui atrás Já puxa aqui Já puxa aqui Beleza Não sei se ele vai Se vai dar tempo dele usar As três mosqueteiras, mano Provavelmente ele vai usar É, usou ali atrás Beleza Vamos tentar segurar aqui, ó Eu acho que não vai dar mais tempo de fazer nada Nem da gente dar Nenhuma coroa nele Ele provavelmente não vai dar nenhuma coroa na gente Tá valendo Beleza Tranquilo Não tem problema nenhum Ele vai Nem levou uma torre, mano Obrigado, cara Vou mandar um sorrinho pra ele assim Porque a gente A gente é aqueles bem no gusão, mano Bom, vocês viram que é um deck É um deck bom É um deck bacana Eu gosto bastante desse deck aqui Eu fico variando entre esses dois decks aqui Que eu vou mostrar pra vocês Esse jogo querido carregar, né querido Pode carregar já, né Aí, obrigado Eu vou dar uma variada entre esse deck aqui Que é esse deck bait Que eu acabei de mostrar pra vocês E este meu outro deck de gigante Que é um É uma É Eu uso mais quando eu tô precisando de um tanker Então eu fico variando entre esses dois decks Se eu começo a perder muito com um Eu vou pro outro Se eu perco muito o outro Eu vou trocando E assim vai Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Lembrando que Se você tiver alguma ideia Por algum lugar legal Que eu possa sair pra abrir O próximo Volta Estratégia Já deixa aí nos comentários É isso aí Espero que vocês tenham gostado Mesmo não saindo do jeito que eu acho Eu achei que iria sair Que ia ficar legal Mas mesmo assim Foi uma ideia Diferente pra trazer pra vocês E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí